Agora a política aqui no SBT News, Prisco, estava todo mundo falando dos recursos para a Serra do Rio do Rastro no sul do estado, inclusive os deputados tentaram, ninguém conseguiu. O governador Pinho Moreira esteve em Brasília e assegurou os recursos. Que leitura política dá para fazer em cima disso? Boa noite. Boa noite, Fernando. A leitura é claríssima, fechadíssimos. Michel Temer e Eduardo Moreira. Não apenas o Fórum Parlamentar estava pressionando, unido, coeso, mas também uma comitiva da Assembleia Legislativa com parlamentares foi a Brasília. Chegou Eduardo Moreira no Palácio do Planalto e acertou as pontas com Michel Temer, que liberou os recursos. Qual é a leitura disso? Claro, os dois estão alinhados para um projeto conjunto de reeleição. Michel Temer à presidência e Eduardo Moreira ao governo, para fortalecer a posição de Eduardo Moreira. Na terça-feira, Temer convocou uma reunião com os presidentes dos diretórios estaduais do PMDB, sequer convidou Mauro Mariani, que na segunda denúncia votou contra o presidente da República. E o empréstimo de 720 milhões junto ao BNDES, Eduardo Moreira cobrou o presidente? Seguramente. Nada transpirou, por enquanto. Evidentemente que o presidente tem que fazer isso na calada da noite, porque se atendem a Santa Catarina, outros estados vão reivindicar, mas, de qualquer maneira, os 723 milhões certamente estão na pauta de discussão e, uma vez liberados esses recursos, isso fortalece a posição política e administrativa de Moreira com vistas ao pleito de outubro. Obrigado, Príncipe. Ok?